O Web TV Redentor, transmitindo via internet. Na última quinta-feira do mês de novembro, celebra-se o Dia Nacional de Ação de Graça. Às 11 horas da manhã, aqui na Igreja da Candelária, o Arcebispo do Rio celebrou o ato solene Tedeu, que marcou também o encerramento do ano letivo escolar. A celebração teve como objetivo agradecer todas as bênçãos recebidas durante o ano. O Dia Nacional de Ação de Graça, que esse ano coincide com a última semana do ano litúrgico, é um tempo de fazer um balanço, reconhecer a ação de Deus na história e também em nossa vida. E sem dúvida, aqui no município de Rio de Janeiro, nós vamos agradecer a Deus por poder realmente ter um ensino religioso nas escolas municipais e também, é claro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde podemos estar nos preparando para a jornada humana da juventude. Além dos outros passos, sendo dados também para a paz, para a fraternidade, para o desenvolvimento e pedimos a Deus que nós possamos reconhecer a ação dele na história, principalmente no meio jovem. As escolas públicas e privadas marcaram presença e agradeceram em especial a aprovação da lei do ensino religioso. O ensino religioso está caminhando muito bem nas escolas, tanto nas escolas municipais quanto nas escolas estaduais, ao qual eu represento. Então, hoje é um dia realmente de agradecer. Agradecer a Deus pela minha vida, pela minha família, pelos meus amigos. Dez alunos foram convidados para o dia de ação de graça, para a gente ler uma peça e abençoar as pessoas. E também vim aqui para agradecer pela minha vida, por tudo. Agradecer a Deus pela minha vida, pela minha vida, por tudo.